Hoje é o serente do amanhã Para não ter medo, esse tempo vai passar Não se desespere, não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, dança sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar, só o seu olhar Pé na vida, pé no homem, pé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Tchurururu, vamos lá fazer o que será Tchururu, vamos lá fazer o que será Uhul, linda Maravilhosa Tu percebesse ela?